Eu sou Jobas Nascimento, locutor das cavalgadas e vaquejadas na Bahia. Ô, Nildo Barbosa, esse é pra você! Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro. Viver tangendo gado é minha devoção. Ver meu campo zelado é meu passo primeiro. E quem quer ser bom vaqueiro, a minha profissão. Onde tem um cavalo arriado, um cachorro bondigado, um boi brabo corredor. Onde se reúne os encorados, no forrozão arrochado pode me chamar que eu vou. Onde tem festa de vaquejada, argolinha, cavalgada e um cantador aboiando. Se tiver corrida de morão, pega de bezerro a mão e me espere que estou chegando. Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro. Alô, vaquerama do meu Brasil! Ô, Nildo Barbosa está chegando pra mais uma cavalgada! Oi! Segura o fórum, chameguinho! Ó, meus amigos, eu agora estou voltando e acompanhando o estouro da boiada. Trago comigo a paz, a felicidade, muito amor, muita amizade, fé em Deus e fé na estrada. Trago comigo a paz, a felicidade, o amor, muita amizade, fé em Deus, fé na estrada. O nordestino é quente por natureza, e com certeza nos festivais de verão. Você quer ver o povo alegre e contente, nas vaquejadas da gente, nas festas de São João? Você quer ver o povo alegre e contente, nas vaquejadas da gente, nas festas de São João? Essa menina virou a minha cabeça, essa morena sacode o meu coração. Chora, safona, que o forrozeiro domina, que a cultura nordestina é o forrocho de baião. Chora, safona, que o forrozeiro domina, que a cultura nordestina é o forrocho de baião. É, e aqui o meu abraço ao meu poeta, Ronaldo Amoiador. Obrigado por essa poesia maravilhosa, meu amigo. Oi! E vamos cavalgando de nordeste a fora. Se morra!